E aí rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui pra jogar Bad Wars no Nether Games Esse servidor aqui que vocês me passaram pra jogar Bad Wars, né? Eu fiz um vídeo tentando jogar Bad Wars aqui no Minecraft de Windows 10 Eu tô aqui de novo no Minecraft de Windows 10 Eu não sei por que que eu faço isso E é isso aí, a gente vai jogar um Bad Wars Aqui, aqui tem Aqui tem, no último vídeo eu tentei jogar, não deu certo Mas ficou bom também, ficou ótimo Dá uma olhada lá Ficou muito divertido Eu não entendi nada daquele vídeo, mas tudo bem É isso aí, ó Parkour a gente manja, parkour a gente manja Eu quero ver no Bad Wars, meu Deus Meu Deus, a iluminação toda bugada O chat gigantesco na minha tela Tá uma maravilha, tá uma maravilha Beleza, vamos fazer aqui a compra básica Mano, é igualzinho É igualzinho, né? Só que mais lento Aparentemente foi o que eu entendi Eu não sei como é que é a TNT dos servidores de Bad Rock Meu Deus do céu Que isso? Que isso? Mano, eu esqueci que... Eu esqueci... Meu Deus É, dá pra fazer a ponte correndo pra frente? Dá, mas é seguro? Nem a pau E olha só Quem já destruiu a primeira cama? Eu mesmo Já vou acabar com esse carinha aqui Beleza Fiz ele voar Fiz o cara voar, mano Quero nem saber, filho Mano, parece que é igual, velho Parece até então que é a mesma coisa Vamos ver, né? Se vai continuar assim Eu tenho duas TNT e eu não sei se... Como é que vai ser pra usar isso daqui Tá, beleza Dá pra comprar também uma maçã Vou comprar uma maçãzinha Mais bloco Sei lá, né, porra? Mano, até pra comprar item é lento Que barulho foi esse? Acho que fui eu Acho que fui eu mesmo fazendo barulho Tipo, ó O bagulho até vai, tá ligado? Mas, mano É muito perigoso, velho Ah lá, tá vendo? Eu tava clicando, velho Será que quanto mais rápido eu clicar Mais chance tem? Como é que é? É um pixel certo Eu não sei, gente Eu não jogo isso daqui, tá? Desculpa Ah não, o cara destruiu minha cama, velho Vacilão Vacilão, vacilão, vacilão Vai tomar, vacilão Toma Ganhei WTF? Que? Mano Você tá zoando que eu ganhei, velho Você tá brincando, velho Você tá brincando, mano Mano Que que aconteceu, velho? Tem oito jogadores só Eu acho que no normal tem mais, né? No Bad Wars Legal Mano, como é que eu tiro o chat, velho? Todo vídeo tem um monte de comentário falando pra eu fazer coisa nova Falando que eu sou burro Eu tô ligado Como é que eu tiro o chat, velho? Não dá pra tirar o chat, galera Comenta aí É o próximo spam de comentários aí Recentemente eu gravei um Minecraft Mobile, tá ligado? Meus comentários é só gente falando pra eu desabilitar o... O bagulho na tela, tá ligado? Eu fiquei mexendo na tela igual um imbecil naquele vídeo do celular, velho Tá, eu não sei Eu não sei se... Calma aí, eu vou tentar clicar rapidão Só pra ver Bugou Tem três jogadores, velho Tem três jogadores Eu acho que nenhuma partida vai ficar mais de quatro jogadores, velho Eu acho que é isso aí mesmo, rapaziada Não, esse daqui tem cinco, seis... Nossa, sete! Não, esse daqui vai dar partida Esse daqui vai dar partida Você é louco, velho Só tô pegando partida Eu peguei duas partidas aí de início que não valeram nada, velho A primeira eu vou deixar A segunda não, velho Não faz nem sentido As partidas com dois, três players Que que é isso? Será que tem um Pro Player de Minecraft Windows 10? Manda aí pra eu reagir, galera Que eu aprendo a jogar e já faço um vídeo de react da hora pra vocês Beleza, comprei o kit... O kit Rush do... Do... Do Java, né? Tá, eu não consigo entender como é que faz isso daqui Então eu vou fazer desse meu jeito aqui Que é um ninja... É um ninja de frente Tem um ninja de costa Né? Que é a ponte que eu faço E vai ter essa daqui que é o ninja invertido de frente Esse daqui... É isso aí Vamos lá Vamos lá É isso aí, é isso aí Valeu, meu parceiro Tamo junto, truta Fica pra próxima ao nosso PVP Nessa daqui você só morre mesmo Valeu Tá, mano... Eu ainda acho muito engraçado jogar esse Minecraft Sei lá, velho Meio estranho Eu nem vou ligar pra minha cama, velho Eu nem sei o que eu tô fazendo Tô louco aqui Vambora, vambora Vai, é tudo nosso e nada... Mano, eu... Os barulhos é muito confuso, velho Ou será que é porque eu tô com um fonezinho de celular? Eu tô usando um fonezinho de celular aqui, mano Porque o outro tava doendo a minha cabeça Aí eu troquei Eu tô sem facecam, né? Nesse vídeo Tô com preguiça de fazer facecam, mano Eu queria voltar, mas eu tenho preguiça Cês acham que vale a pena, galera? Cês querem facecam os vídeos? Não sei se faz muita diferença, tá ligado? Pra mim, não faz diferença Ahn! Olé! Mano, demorou muito mais pra explodir do que eu imaginei Caraca, velho Tá bom, tá bom Já sabemos que é um baita de um tempo Nossa, aqui não tem acúmulo, velho No de PC No de PC Isso aqui é o de PC também, né? No Minecraft... Como é que é? Java? Minecraft raiz? Tem limite, né? 16 ouro e 40 e poucos ferro, mano Aqui não tem limite, não Sem limites Achei da hora, achei da hora Bom, eu não entendi como é que usa TNT Eu tô muito lagado também E eu não ligo pra nada Então, essa daqui vai ser minha compra Alguém vai comentar alguma coisa? Vai Mas eu não ligo Meu Deus, parece que eu tô com Parkinson Tem como fazer ponte rápida Eu tô ligado que tem como Eu só realmente não sei como E eu também não tô a fim de aprender agora, tá ligado? Não ia treinar pra fazer um vídeo jogando aqui Porque não é... Ai, meu Deus Porque também não é como se eu jogasse, né? Vai Não, 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 não Eu me retiro, eu me retiro Será que dá pra eu me lançar, velho? Será que dá pra eu me lançar? Não deu pra eu me lançar, rapaziada Me joguei pra baixo Ai, cara Me explodi pra baixo, mano Puta, que animal, velho Agora já era Esse cara tá vindo Ele tá vindo mesmo Ele não tem medo Toma Toma O cara não sabe PVP Ele só sabe construir Só sabe construir Só sabe construir Valeu, meu truta Não, não Ele não cai Morri sem querer Não Ah, mano Eu sou um animal, velho Ah, eu não posso mais morrer Eu não posso mais morrer, velho Eu vou atrás Eu vou na caça É melhor você não parar de correr nunca Meu parceiro Parou de correr Tomou Ah, meu Deus Agora tem mais um problema aqui Chamado ciano Meu Deus Meu Deus Tô vivo 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 Matei também Mano, tô matando todo mundo Tô entendendo é nada Não, 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 não Matei, matei, matei Come maçã, come maçã Mano, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Preciso sair daqui, velho Preciso sair daqui Essa ilha aqui não é minha Preciso matar esse cara, na real Assim não tá dando, hein Tá dando não, hein, parceiro Não tá dando não, hein, parceiro Se bem que agora ele vacilou, hein Ele vacilou Ele podia ter Ele podia ter ficado na bota E pegado os minérios Ele deu muito mole agora Porque agora eu perdi a minha vida Agora eu venho aqui, ó Agora eu venho aqui, ó Amasso mais um pouquinho ele Não dou chance, não dou chance Blau e blau Volto aqui Não dou chance, não dou chance Não dou chance Beleza, já farma mais umas kills, né Eu não tenho cama mesmo Fazer o quê? Eu vou ter que farmar kill E ficar brincando aqui com os caras E... é isso Acabou Tem eu e o vermelho agora, né Que foi o cara que me matou, eu acho Ele se pá que tá forte Ele é uma preocupação aí que eu tenho Mano, esse chat, velho Pelo amor de Deus Alguém comenta aí o que eu faço Pra tirar isso da minha vida Mano, pior que o cara O cara do vermelho, velho Ele tá muito bem Ele tá ali, ó Ele tá ali, velho Nossa, na verdade ele não tá bem não, velho Ele fez a maior burrada Ele saiu da cama dele, velho Ele saiu da cama dele Hum, que pena, hein Que inoportuno Que momento Que time Do meu amigão Jones Johnson Que time do meu amigão Jones Johnson Que acaba de ficar sem cama GG Zolis Agora quem ganhar ganhou, família Cara, eu vou apelar Eu vou apelar, velho Tava valendo a pena pegar um arco bom Mas... Seis esmeralda é osso, né, mano? Não vou ficar ali no meio farmando esmeralda Meu Deus Eu dei alt tab Eu esqueci que caí do jogo Meu Deus Eu não acredito Não, não, não Eu não acredito Eu fui ver se tava gravando E caiu do jogo, velho Eu quero morrer Ai, velho Eu tenho como arrumar isso Rapaziadinha do YouTube Vocês são muito bons em resolver minha vida Vocês podem resolver essa pra mim? Quebrar essa pra mim também? Como que eu faço pra isso não acontecer mais? Ai, cara É sério Eu desisto desse Minecraft aqui Não, é sério É sério Eu vou... Nossa, eu vou bater minha cabeça Depois eu bato minha cabeça em alguma coisa Tamo junto Valeu Não jogo mais Minecraft nesse Minecraft Tá ligado? Nossa, que ódio, velho Caralho